Cara, assim, é muito bom, eu tô muito grato, muito feliz, independente do resultado. E tá bonito demais com essa camisa aí, com essa jatinha. É isso aí, minha gente. Começou a final do Big Brother Brasil. Minha gente, DG aí, tá falando nesse exato momento. Bora conferir um pouco como está aí dentro da casa do Big Brother Brasil. Bora conferir. Sem ver família, sem dias, sem ver a rua, sem dias, sem ver o cachorro, sem ver pote, sem ver nada disso. Então, tudo diferente. Eu falei, cara, acho que a gente vai conseguir nem andar lá na rua. O pé pra lá, acho que vai ser ruim até de atravessar uma faixa de pedestre. Não vai conseguir fazer nada disso. Mas muito feliz de ter ficado ao lado desses caras aqui. É isso aí, minha gente. Ainda dá tempo de você votar na pessoa que você quer que seja o campeão do Big Brother Brasil. Brasil. Já já nós iremos conferir o grande resultado do campeão do Big Brother. Minha gente, que situação, viu? Que situação. A emoção está a mil. Bora conferir PA falando. É isso aí, minha gente. É isso aí, minha gente. Chegou um pouco depois também. Começou o Big Brother. Então, a cada luta, a cada prova era... A gente ter chegado junto com dois irmãos, assim, que eu criei aqui dentro. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado.